que tinha helicóptero numa homenagem a um policial que morreu de forma heróica. O que que essa emissora quer? Que jogue flor quando morre o dono da televisão deles? Ou parente da televisão deles? Os caras que apoiaram a ditadura militar agora querem encher o saco por quê? Essa televisão precisa saber se ela é de esquerda, de centro, de direita, de lado, de onde ela é. Ah, isso é uma pouca vergonha, ó. Ah, são os oportunistas do caramba. Graças a Deus nunca mais voltam a... não é a trabalhar não, a passar perto dessa emissora aí. Mas você sabe do que emissora eu estou falando. É a Globo que eu estou falando aqui. É a Globo mesmo que eu estou falando. Porque o Dio Jô Soares me convidou para ir lá e ele passou uma vergonha desgraçada porque fizeram uma entrevista comigo, antes da entrevista. Olha, vou mandar o helicóptero te pegar. Ele falou, não, vou de carro e tal. E no dia a equipe teve que me ligar, constrangida, para dizer que, ó, os caras não querem que você venha aqui. Aliás, um recado para vocês da Globo aí. Eu quero que vocês se explodam. Sabe quando que eu preciso dar entrevista aí nessa televisão? Eu nem vejo vocês. Se tiver alguém vendo vocês na minha casa, eu chuto a televisão. Vai te catar, TV Globo. Mas viu, doutor, então é isso, hein? Que coisa, hein, doutora? Tchau.